1, 2, 3 e... Começa agora! Caraca, essa foi muito boa. Começou agora mais um episódio na temporada do Equilíbrio. Temporada do Equilíbrio. Do Qual é o Uísque Mais Caro? Que é o programa favorito basicamente de toda a internet do mundo inteiro. Uma pesquisa que a gente fez rapidamente entre o pessoal que estava aqui dentro dessa sala. O Luiz vai fazer um teste às cegas aqui agora. Basicamente para poder descobrir qual é o uísque mais caro. Por que isso te interessa? Porque você vai ver que rótulo não é tudo, preço não é tudo. Aqui nesse programa em especial, ele tem metade dos uísques, que são dois, um, revelado, tá? Por quê? Porque isso dificulta um pouquinho. Porque agora eles sabem... Muito mais do que vocês podem imaginar. É, psicologicamente falando, isso fode a cabeça da pessoa, tá? E por quê? Porque é teoria dos jogos, cara. Aí você tem que entrar aí no Wikipédia, nos outros vídeos do YouTube. Aí você começa números naturais, parte daí... É, vai se educar, vai se letrar, vai. Mas estamos aqui para te apontar o caminho da educação. E para te apontar o caminho também da iluminação. Luiz, você vai agora provar os seus uísques. E você vai me dizer qual é o uísque mais caro. Glendronic está entre 60 e 80 euros lá na Europa. E esse... E o euro está mais ou menos uns 3 reais. Está 6 reais. Puta que pariu. Tá. Então você tem que falar se esse cara aqui é mais caro ou mais barato que ele. Tá bom? Ui, vamos lá. Olha, vou falar que... Glendronic 12 é um uísque que o Luiz gosta. Eu gosto particularmente bastante do Glendronic 12. Foi um dos primeiros que eu provei aqui com o Rodrigo. E foi um dos uísques que eu nunca mais esqueci. Ele é muito gostoso. Está no episódio de pó de uísque dele, tá? Exatamente. Isso aí está quando eu não tinha nem provado uísque ainda. Eu era basicamente um virgem no uísque. Mentira. Eu já tinha provado alguma coisa, mas não com essa ênfase que eu estou tendo agora. Agora, o Luiz vai se olhar para a segunda câmera e ele vai ter um momento aí de felicidade e amor, tá bom? Então, gente, Glendronic, cara, de novo, não é um uísque, não é novidade. Saber quem eu estou provando já é muito complicado por dois motivos. Primeiro, porque já fica difícil, né? Eu já vou dar um chute aqui sabendo que esse cara está custando 80 euros. Se, né, 80 euros. Se dá mais ou menos uns 480 para cima, imagino que deve estar na faixa de 500, 550 reais, tá? Acho que deve ser mais ou menos por isso que você vai encontrar o Glendronic 12, tá? Então, já coloca uma faixa de preço bastante razoável, bastante diferente, inclusive, do que a gente costuma tomar aqui. Até porque a gente consegue encontrar muitos uísques bastante interessantes na faixa de 150 reais, até 200 reais. Você consegue encontrar um monte de coisa muito boa. O Glendronic, de novo, pô, um uísque e-sherry, é o e-sherry, né? Ele é e-sherry, ele é muito gostoso, no olfato. Eu sinto um pouco dessa ideia da cereja, eu tenho um pouquinho do licorado, tá? Eu estou tentando até evitar de olhar aqui para a garrafa, porque bem aqui na minha frente está tudo escrito aqui o que ele tem, tá? Então, estou vendo tudo o que ele tem. Estou tentando não olhar para também não me poluir. Isso também é uma coisa que é muito interessante nesses testes a cegas, que é, você pega a sua garrafa, você acabou de comprá-la, chegou na Amazon, que você comprou aqui no link patrocinado aqui com a gente, tá legal? Você chegou, embaladinha, você abre e fala assim, cara, eu vou tomar o meu uísque que eu comprei hoje, o Rodrigo falou, ele provou, ele jogou para fora, ele limpou a taça e eu vou provar e vai ser muito gostoso, beleza. Aí tu vai pegar, aí você vai começar a observar, e aí você vai começar a ler aqui o rótulo, e aí ele já vai te falar, olha, você vai encontrar sabor de isso, 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 isso. Você já vai ficar com a cabeça sugestionada a ir atrás daqueles sabores. Eu já sei que eu estou tomando um Glendronic, então, assim, eu não precisava nem ler porque eu já provei ele, mas, de novo, só de saber o que você está provando, você já tem muita, mas muita informação vindo na sua cabeça, naturalmente, automaticamente. É muito difícil isso não acontecer. E como já foi provado aqui, até, tanto aqui no Qual Uísque Mais Caro, ou no Desafio das 5 Perguntas, que é o programa que a gente está toda terça-feira aqui para você também, você vai reparar que, muitas das vezes, o Rodrigo, quando ele está provando as cegas, ele também vai ter muita dificuldade de encontrar exatamente as mesmas notas. Porque, em algum momento, você vai acabar, naturalmente, sentindo alguma coisa diferente. De novo, você vai provar de manhã o uísque, ele vai ser uma experiência completamente diferente de você provar à noite. Você vai provar num dia quente, vai ser diferente de um dia frio, um dia seco e um dia úmido. Um dia que você está chateado, puto da vida, um dia que você está super contente, tá ligado? Então, assim, o contexto que você está tomando, a situação em que você está inserido, ela faz muita diferença. Até mesmo, você está com seus amigos, cada um levou uma garrafa de uísque, está todo mundo provando ali para fazer uma degustação, uma festinha que vocês estão organizando. Cara, naturalmente, isso aí vai ter uma coisa diferente, porque você vai estar entre seus amigos, você vai estar se divertindo, você vai estar num momento descontraído. Então, você vai acabar estando diferente. E você estando diferente, os sabores, os cheiros, tudo que está rolando aqui vai bater em você diferente. Glendronic, 12 anos, mais uma vez. Licor, cereja, madeira, dulçor, pouco álcool no olfato, tá legal? Não é um olfato que vai agredir o seu nariz, ele vai ser muito gostosinho, ele preenche bem a sua narina, ele não é daquela que você vai sentir um sabor que vai deixar o seu olho lacrimejando, você não vai sentir aquele álcool muito forte queimando a sua narina por dentro, tá? E eu tenho certeza que agora também no paladar, isso não vai acontecer, até porque eu já conheço esse cara. Cara, muito gostoso, muito gostoso. Muito interessante, não se paga a questão da cereja muito no sabor, isso é muito interessante também. O que você sente no olfato, não necessariamente, não obrigatoriamente, vai ser a mesma coisa que você vai sentir no paladar. Em alguns você vai sentir uma coisa mais elevada, em outros você vai sentir uma outra coisa. Dependendo de onde você, né, do momento da sua degustação, você vai sentir mais ou menos alguns desses sabores. Vamos para... Vamos para o segundinho. Posso ir pro segundinho? Tudo que ele falou, assina embaixo. Eu tava ali comendo um cachorro quente, que minha esposa fez, ele não comeu ainda, tá passando fome. Tô esperando a minha vez. Tô esperando a vez dele, que tem que acabar o episódio pra poder comer. É, senão... Senão eu vou ficar com, né, eu tô sentindo gosto de linguiça artesanal, porra, não vai ser mó, nada a ver. Então eu e Felipe já comemos, o Luiz não. Mas ele tá bebendo e a gente não. Então o mundo se equilibra, porque aqui é a temporada do equilíbrio. Cara, cara, na moral, incrível. Incrível a associação, muito boa mesmo, tá? Parabéns. Você tá demais hoje, já é a quarta ou quinta que você nossa pesada mesmo. Então agora a segunda taça que ele vai experimentar, ah, qual é a cor do Glendron, que eu sei, vermelha. É, vermelha. Cara, é muito legal, o Luiz sempre fala a cor dos whiskies e ele chega muito próximo. No Cutsark, no Rio de Janeiro. No Cutsark pro Ribich, a gente falou assim, pô, um marrom muito escuro indo pro cinza e a garrafa é preta cinza. É. Assim, é bizarro. Então, vamos lá. Vamos lá. Um momento a só de vocês. Obrigado. Segundinho, agora no olfato, vamos ver o que a gente consegue perceber daqui, tá? Bem, muito doce, tá? Talvez a coisa mais que vai destacar aqui é dulçor, tá? É um dulçor mais voltado pro mel. É importante que depois que você começa a encontrar uma característica, você vai tentar subcategorizar, né? Então assim, beleza, gente, uma coisa doce. Que tipo de doce eu tô sentindo? É um doce de fruta? Ele é um doce de mel? Ele é um doce de açúcar? Ele é um doce de caramelo? Todos esses caras tem cheiros doces, todos os seus doces são diferentes. Na hora que você vai começando a conseguir verbalizar isso, você vai conseguir degustar melhor. Inclusive, né, como já comentei aqui com o Rodrigo, se você puder anotar essas ideias, às vezes, ajuda muito a você conseguir colocar. E de novo, provando com outras pessoas, alguém pode fazer algum comentário. E às vezes você vai pra lados completamente absurdos. A gente já provou aqui o uísque que tinha cheiro de gosto, né? De suado, de cueca molhada, né? De suor, esparadrapo. Coisas muito loucas, mas que, cara, realmente é a realidade, tá? Não tô inventando isso aqui pra fazer graça na internet. É só sendo honesto com o que eu tô sentindo, né? Mas aí no olfato eu não peguei. Você gostou ou não gostou? Cara, eu achei bom, tá? Achei muito mais doce, por exemplo. Aí, vamos lá. Comparando com o Glendronic, que é o que eu tenho aqui de base de comparação, tá? O Glendronic que eu havia provado aqui inicialmente. O segundinho, eu senti muito mais doce no olfato do que o Glendronic. O Glendronic, ele é e-Sherry, ele tem uma coisa de um doçor inerente dele, até por essa característica de ter sido envelhecido em barril de... É cereja, né? Cerejeira, né? Não, não, peraí. Como é que é o e-Sherry? Fica pro Brasil, por favor. Não, gente. O Glendronic, assim como todos os outros e-Sherrys, nada mais é do que barril de carvalho que envelheceu o vinho Xerês. Ah, perfeito. Só que são três... Eu não sei se vocês estão ligados na nomenclatura e nas coisas lá burocráticas da Espanha, mas o vinho Jerez, ele pode ser chamado Oloroso. Oloroso. Jerez. E Pedro não sei o que é lá. Quer ver? São os três aqui, ó. Pedro Jiménez, Oloroso Xerry... É, só estão os dois, né? É, mas são três aqui que ele usa. É, mas eu tenho quase certeza que ele usa três barris aqui. Cara, de qualquer jeito, cara, é assim, é... O ponto é que o dulçor que eu tô sentindo aqui é completamente diferente do dulçor que eu senti no Glendronic. Aham. Tá legal? Aqui é um dulçor muito, muito pronunciado. É um dulçor que vai talvez mais pro lado do mel, tá? Mas não uma coisa como um licor, tá? De uísque com mel, como a gente já tem aqui vários. Não chega a ser tão, porque normalmente esses licores de mel com uísque, eles têm um cheiro que pra mim me bate muito artificial. Então fica muito fácil de saber o que que é, tá legal? E esse cara não é isso que tá acontecendo, tá? O mel que eu tô sentindo aqui é um mel muito, mas muito mais razoável de você sentir, tá? Confesso também que eu não tô sentindo nada muito, assim, mais interessante pra comentar, né? No episódio anterior eu peguei aqui, cara, eu fiquei no olfato... Ah, podia ficar meia hora aqui, porque tinha muita coisa acontecendo. E no paladar? Não provei ainda, vou provar agora. Então desculpa por ter atrapalhado o seu... Não, cara, pode atrapalhar à vontade, fica à vontade. O programa também é seu, tá? Tô bebendo uma Coca-Cola. Pra limpar o palato, né? É a melhor forma, né? E aí faz um roto-router pra dar aquela limpada total. Eu vou aqui no meu segundinho no paladar. Interessante. Vamos lá. Sentei uma picância muito forte no céu da boca. Picância muito forte no céu da boca é uma picância de pimenta, não é necessariamente uma picância de álcool. Picância de álcool, né? Essa queimação do álcool, ela acontece muito mais na gás. Alcoólica. Também conhecida como queimação alcoólica, né? Você pode ter essas opções todas de palavras, né? Isso é língua portuguesa, né? Bastíssima, né? Brasileira. A língua brasileira, ela é vastíssima. O ponto é, senti aqui uma queimação, mas era uma queimação céu da boca, que é mais uma característica de queimação de pimenta. Então esse cara tem um gosto de pimenta. O que poderia me levar pra uma coisa tipo um rye, tá? Que talvez eu poderia ir pra esse lado, tá? De um uísque de centeio, que eu sei que tem essa característica, né? O uísque de centeio, ele tem como característica principal, que eu tô falando isso porque eu já ouvi o Rodrigo falar isso. Dessa, é, desse sabor apimentado. Essa coisa apimentada que você sente, principalmente no céu da boca. Cor. Cor, cara. Aqui, essa cor aqui, ela não tá fácil não, tá? Cara, antes de falar de cor, eu só queria falar, um uísque muito gostoso, muito bem, é, acabado. Tô muito feliz que eu tô provando ele com o Glendronic, porque eu poderia provar ele e achar que isso aqui era um lixo total, completo. Não tô achando, tô achando o uísque muito bem acabado, uísque muito redondinho. E eu tô muito, muito, muito na dúvida. Até porque, assim, não é o uísque exatamente barato, tá? Não é barato que R$50, R$600, sei lá, tá um pouco distante da situação e da realidade de, basicamente, a maioria dos brasileiros, né? Talvez, provavelmente, a maioria dos colegas que, inclusive, estejam vendo. Mas, pra te ajudar aqui, talvez a dica esteja na conversão do câmbio. Porque, sim, para nós brasileiros... Custa R$600 pratas, mas a gringa, ele custa R$70 dinheiros, né? Vocês entendem o conceito de dinheiros? Vamos explicar rapidinho aqui, enquanto ele pensa na cor desse segundo uísque. Uma pessoa trabalha aqui no Brasil 40 horas por semana, tal, pá, 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 no final do mês ele tem R$1.500 no bolso. Ah, um europeu ou um americano trabalha 40 horas por semana pra chegar no final do mês e ter R$1.500 no bolso. Então, R$1.500 contra R$1.500. Então, a gente fala que é dinheiro. Ah, mas o salário mínimo é diferente. Eu sei que é diferente, mas a ordem de grandeza é muito próxima. Não é igual o yen japonês. O yen japonês realmente é uma ordem de grandeza completamente diferente. Um dólar é 10 mil yen, né? Realmente, aí é esdrúxulo. Mas aqui a gente tem a mesma ordem de grandeza. Estão na mesma escala. Não muda a escala. Então, ah, um é R$1.500, outro é R$1.800, outro é R$1.920, outro é R$2.200, outro que é R$1.700. Mas a ordem de grandeza é muito próxima. Só que o que acontece? Você ralou pra caramba, patati e patatá, 40 horas semanais, batalhou... Patati e patatá falso no interior da Bahia? Não sei. Ralou pra caramba e aí chega lá no final do mês, pô, vai dar R$600 numa garrafa, numa única garrafa, R$600 é tipo quase metade do seu salário. É 30%, 40% do seu salário. Enquanto que na gringa, o cara que ganha a mesma coisa que você, R$1.500, R$2.000, enfim... Vai pagar R$70. Ele vai pagar R$70. Pô, ele poderia pagar 10 garrafas dessas. Então, é muito importante ter essa ideia e é por isso que eu tô te falando. Preço é mais exclusividade do que qualquer outra coisa. É, e outra coisa, você tá vendo aqui uns R$600. Talvez eu tô te dando a dica pra você não ver uns R$600. Você vê uns R$70, você vê uns R$80. Ah, sim. E não vê uns R$600. Tá bom, beleza. Te dei essa dica... De amigo mesmo. De amigo. Cara, assim, tô muito na dúvida... Apesar dele ser muito bom, o que eu falei não significa que eu tô querendo denegrir ele, não. Não, não, não. Não tá diminuindo esse cara, não. Nem um pouco. Não tá diminuindo esse cara, não. Esse cara tá mandando muito bem. Agora, eu vou falar. O nosso segundinho aqui, ele... Eu gostei muito dele. Tô com muita dificuldade em encontrar uma cor. Eu gostaria, talvez, um vermelho, mas eu não tô conseguindo deixar de ver um verde nele, tá? E vermelho com verde não dá pra fazer. É uma cor impossível, tá? Uma vez eu fiquei vendo no Wikipedia... Mas rosa e verde é mangueira. Caralho, cara. Mas é vermelho com verde. Mas o vermelho e rosa tão ali, né? É, mas eles não tão na mesma cor, né? Não. Eu tava lendo uma vez sobre cores impossíveis, né? Mistura de cores. O vermelho e verde é impossível? É... O grenar... É, porque o Fluminense é grenar, né? É, mas grenar não é. O grenar, ele é... É um vermelho... Meio tijolo. Que ele vai mais pro lado do marrom. Que é um vermelho que vai pro vinho, né? É. Essa cor, né? Tem um pouco de pigmentação de laranja, né? Vai pro seu lado de cara. Cara, eu vou te falar que, pra mim, esse é o desafio, talvez, um dos mais difíceis que eu já tenha provado aqui. Muito complicado. Mesmo nos que, assim, eram coisas absurdas que eu errei, assim. Eu fui com muito mais certeza. Eu tô muito na dúvida. E, assim, eu vou na loucura do... Né? Sei lá. Vou dizer que esse cara é mais caro. Fecha. Posso estar completamente errado, gente. Adoraria, tá certo. Não vou deixar de gostar do Glendronic. Eu não tô diminuindo ele, tá? Eu não tô achando ele ruim. Mas eu achei o segundo que eu provei muito, mas muito bem acabado. Então, eu queria dar esse voto dele como um voto de confiança de que eu tô provando esse segundinho junto com o primeiro que eu gostei muito e também tô gostando bastante. Posso ver? Não. Ai, droga. Uma coisa que eu queria comentar enquanto você tá de olhos fechados... Hum... É. Ó pra mim, ó. Você ia falar uma coisa e eu tô de olhos fechados. Eu tô de olhos fechados e você não me falou. Não, é porque eu tô tentando... Ah, tá. Aqui, aqui, aqui. Vem cá. Pra você ver aqui. Abre aqui. Abre onde? Pode, pode. Aqui a caixa. Tá maluco! Desgraçado! Um whisky de quase 1.500 reais. Mas aí, só a caixa vazia? Você foi enganado! Otário! Mas é esse whisky mesmo, tá? Royal Salute, 21 anos. Blended Scotch Whisky. Blended Grain Scotch Whisky. Blended Grain. Tá? São os grãos que são blended, é isso? É, é. É um blended de cereais, tá? E aí, cara, o que eu queria te falar é o seguinte. Eu acertei? Sim. Acho que acertou tudo hoje. É o poder da ponteira cor-de-rosa, porra! Pra poder compensar o seu dia de merda no trabalho. Cara, na boa. E pra te reanimar, pra amanhã você entregar o teste pras crianças. Amanhã vai ter crianças chorando, hein? E não é nem por minha casa, porque eu fiz um teste facinho, mas eles não estudaram, eu dei esse papo neles. Não quero falar sobre isso, cara. Tô muito frustrado. Olha só, o que eu queria falar com você sobre cor. Que eu achei muito interessante você não conseguir enxergar a cor, porque ele é transparente, ele não tem cor. E a caixa branca, representando essa transparência. Mas também uma outra coisa de não conseguir enxergar a cor, porque ele tem uma coisa meio... É, bem colorida, né? Salvador Dali, né? Meio surrealista, né? Então realmente não há cor aqui. E você foi no surrealismo, do vermelho com verde. Com verde, é verdade. Com impossível. E eu surreal. Cara, que loucura. Então, eu gostei muito de você ter falado isso, eu achei... Me senti muito inspirado. E eu queria muito falar sobre isso aqui, assim, nesse ponto. Obrigado, amigo. Então mandou ver, cara. Foi muito interessante. Você realmente é muito conectado com as cores. Sou mesmo, cara. Muito interessante isso, cara. Embora eu sou pintinho preto e branco, mas eu sou muito conectado com as cores, sabia? Pois é, mano. É uma decisão estética ou porque você não consegue, no final do dia, pintar cor? Eu quero pintar com a menor quantidade possível de cores. Ah, aquela história daquele quadro? Entre outros, é. Tá, 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 tá. Tá, ele não quer mostrar esse lado artístico dele. Ai, para. Ele não quer. Ele é um puta artista, cara. Inclusive, se você quiser contratar o serviço de Luiz, ele faz qualquer coisa que você possa imaginar, tá? Cara, assim... Ele não vai fazer porque ele não quer, mas assim, ele faz. Poderia. Eu poderia fazer qualquer coisa que você imaginasse. É. Tá? Eu tenho vários predicados, mas eu tô aqui só provando isso. Bom, gente, a bateria tá acabando. Ele venceu o desafio das cinco perguntas, não. Ele venceu qual é o uísque mais caro dessa vez. A bateria tá acabando. Ele quer comer o cachorro quente dele. Ficou fome. E, cara, parabéns mais uma vez. Nos vemos no próximo tchau. Cara, perfeito.